Os tabletes de maconha foram apreendidos pela equipe da Romu, rondas ostensivas municipais da Guarda Municipal de Paranavaí, enquanto realizavam patrulhamento pelo distrito de Sumaré neste fim de semana. A droga estava com dois homens que estavam de carona em um táxi. Eles vieram da cidade de Alto Paraná e entregariam o entorpecente em Paranavaí. A prisão e a apreensão aconteceu enquanto os guardas municipais realizavam patrulhamento pelo distrito de Sumaré. Ao avistarem a viatura policial, os dois ocupantes do veículo acabaram descartando pela janela do automóvel uma mochila. Ao verificarem o que tinha dentro da bolsa, os guardas municipais conseguiram encontrar alguns tabletes de maconha. Ao serem questionados pelos guardas municipais, eles confessaram que vieram da cidade de Alto Paraná e que iriam distribuir essas drogas aqui na cidade de Paranavaí. Eles foram presos, os entorpecentes foram apreendidos e encaminhados à sede da 8ª Subdivisão Policial de Paranavaí. Sim, a nossa equipe Romu estava em deslocamento ali pelo bairro do Sumaré e identificou um veículo com três ocupantes. Esse veículo, no momento que percebeu a presença da viatura policial, arremessou uma bolsa de cor azul para fora da janela. A equipe de pronto parou a viatura e recolheu a bolsa arremessada, constatando dentro dela uma grande quantidade de substância análoga à maconha. Pesada, posteriormente, aproximadamente dois quilos da droga. Diante do exposto, a equipe deu voz de abordagem ao veículo e encaminhou todos os envolvidos e a droga para a delegacia da Polícia Civil. Os meios falaram que é da cidade de Alto Paraná. Ou seja, saíram de Alto Paraná, vieram trazer a droga aqui, toparam com a viatura da Guarda Municipal e deu ruim, né? Isso, é uma ação bem-sucedida da equipe Romu. Vieram fazer essa entrega de droga aqui na cidade de Paranavaí, mas dessa vez não concretizou o negócio aí.